Música Vamos a fazer uma simulação que tem dois objetivos. O primeiro é dever, através de uma identificação do personagem do território, toda uma série de problemas que acontecem na negociação. Então, vocês têm dois tipos de tarefas. Uma tarefa individual é uma tarefa de grupo. Os prazos são muitos contraídos. E isso é uma escolha do jogo. Primeiro porque o jogo não pode durar. Segundo porque querem mostrar como os mais curtos são os prazos, a mais dificuldade têm em lidar com os problemas. Então vocês têm pouco tempo para poder depois discutir quanto é importante no OP. Não concentrar a discussão do OP toda em poucos dias. Porque isso não vai dar tempo das pessoas dialogarem e resolver os problemas criativamente. Vão se criar mais tensões que soluções, muitas vezes, quando o prazo dado é curto. É por isso que o jogo é muito curto. Então, em 10 minutos vocês dão aqui nessa ficha mesmo o vosso perfil, vão dar uma proposta de uma obra a fazer. no vosso marco. São nove grupos. Você tem que decidir como se faz em 8 ou 8, onde vai ser distribuído esse ano a maioria do dinheiro público. Em que setor? Então vocês têm novos setores e têm que votar. De um a cinco, o setor vai importar. O mais importante vai ter cinco pontos, um pouco menos quatro, três, dois, um. E vai ficar quatro setores sem distribuição de recursos. Vamos estar em dois grupos, como eu tenho falado antes. Ou vocês podem escolher um método mais consensual, em que dialogam sobre esse tema e dão os votos, de forma que não é exatamente uma média ponderada de quantos vocês são, mas um acordo. Vocês têm que negociar um só projeto por cada um de dois grupos. Então, todas as pessoas tiveram, sim, o próprio projeto individual. Vocês vão ter oito ou nove projetos por grupo e vão ter que discutir cinco minutos para criar, para apresentar a proposta de financiamento de um projeto só. A última coisa é selecionar no âmbito do grupo um delegado que vai ser um porta-voz, digamos, aqui, para explicar as dinâmicas que acontecerem. Tenho 38 anos, já ganhei o dia hoje. Vive com uma mulher que tem cancro em fase terminal de vida a dia e dois filhos menores. É um pensionista, solteiro, 75 anos, mas ainda por cima doente de Parkinson. Eu sou mulher, negra, parteira, com 50 anos de idade. Não sei se alguém quer, antes de pensar nos projetos, ler o perfil do nosso bairro. Lápis Azul é uma freguesia do interior na cidade com uma elevada taxa de habitações arrendadas e uma crescente população de imigrantes. A taxa de escolarização é baixa. No entanto, um colégio para a educação de adultos e um centro comunitário estão a ser construídos. Existe um déficit de jardins e espaços verdes e um problema de intenso tráfego automóvel e de constantes engarrafamentos que são responsáveis por inúmeros problemas de saúde que afetam a população residente. Então agora fazemos as tarefas individuais, que é cada um de vocês pensa um projeto e depois, se temos tempo, vamos ler o projeto de cada um. Se vocês precisam de tempo para conceber um projeto, os projetos podem ser naquelas nove áreas que vocês veem lá e que estão indicados no vosso papel com o depósito. E a minha proposta seria mesmo a criação de uma oficina de notariado dentro do bairro, com pessoas do bairro, nomeadamente jovens, em que poderíamos dar apoio a essas famílias e a essas crianças. Eu como mulher ucraniana, portanto, emigrante de 40 anos e, portanto, trabalho com mulher a dias, tenho um emprego precário e sei que foram cedidas habitações sociais e que a maioria dos filinos não adquiriu essa habitação. Portanto, o meu tema prioritário é o da habitação e, portanto, distribuir as habitações àqueles filinos que ainda não tiveram exigência de direito. Assim, o meu tema escolhido é a criminalidade sobre essa coisa. Porque eu sou assaltada quando estou à igreja e também sou padre sábado, porque também a igreja tem sido assaltada e, como tal, esse é o tema escolhido. Portanto, a minha proposta é tentar, junto das entidades competentes, que haja mais conhecimento nas ruas. Discriminalidade e Segurança Pública... Quem é que pôs quatro? Quem pôs quatro? Um, dois... Nos transportes, quem deu quatro? Ninguém... São 11, eu... 11, 14, eu tenho... Cantar uma democracia Mas estava sucundido Mas tudo já sei na claro Nos turno vira seguido Caduco se mania Claro dom do vira quadrado Acho que vocês podem, de alguma maneira, combinar as propostas individuais num projeto mais abençente. Agora é uma questão de discutirem e tentarem conciliar os vossos interesses individuais numa proposta que é grega. Sim, o próprio ministro traz o próprio centro comunitário Pode ser uma unidade polivalente, em que pode ter áreas de desporto, 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 de educação, de desporto, de desporto, de desporto e de desporto. Eu vou pedir aos dois representantes, começando do representante de Judas, que temos lá, que se apresentem primeiro, digam quem são e quem representam, e rapidamente que tipo de bairro representam. A decisão pública tem que empoderar fatores, pontos de vista diferentes, inclusive pontos de vista não representados. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti